Bote na mulher! Simone é 15, ela é guerreira Simone é 15, a força da mulher Simone é 15, ela tem coragem Simone é 15, nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar Bote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar Bote na mulher! É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone, nela eu vou votar É quinze, é quinze, é quinze, é quinze É Simone, nela eu vou votar Simone é quinze, ela é guerreira Simone é quinze, a força da mulher Simone é quinze, ela tem coragem Simone é quinze, nela eu vou votar É quinze, é quinze, é quinze É Simone, vote na mulher É quinze, é quinze, é quinze É Simone, vote na mulher É simone, vote na mulher É simone, vote na mulher